Oi, gente, meu nome é Camila, eu sou aluna da Tuarelli e já faz quase cinco anos que eu faço dança do ventre. A minha primeira professora foi a Nuriel, que eu faço aula com ela até hoje. Nuriel, ela foi uma indicação de uma colega minha, que desde o início dizia, se você quer aprender a dança, vá para a professora de todas as professoras de aquele Natal. E eu sou muito privilegiada de ter isso. A metodologia de Nuriel é incrível, a forma como ela dança é encantadora. E, para mim, Nuriel é como se ela abrisse minha cabeça, colocasse o movimento dentro. E esse movimento vai para o meu corpo. E quando você menos espera, você está executando o movimento igualzinho a ela. Claro que isso requer um estudo, requer um esforço e muita paciência. E paciência, ela tem de sobra, né? Além de uma grande amiga, ela se mostra muito dedicada e muito compreensiva de entender que cada aluna tem a sua limitação e tem a sua forma e o seu tempo de aprender o movimento. Então, Nuriel é incrível nessa percepção. Ela é muito habilidosa, muito dedicada. E o jeito dela dançar é também emocionante. Hoje, além de ser aluna de Nuriel, eu também sou aluna da Lara. E a Lara é encantadora, né? Ela tem uma metodologia de ensino única. Ela é super organizada, muito metódica. Ela também é muito paciente. Ela é muito comprometida com o trabalho de lecionar. Ela nasceu para fazer isso. E ela é atenta aos mínimos detalhes. Então, ela vai corrigir a sua técnica com a maior paciência do mundo. Ela vai explicar minuciosamente como você deve elaborar aquele movimento. da forma correta, de uma forma muito criativa. E antes de ser aluna dela, como eu sou hoje, eu tive a oportunidade de dançar algumas coreografias elaboradas por ela em alguns eventos. E agora, nesse período de quarentena, eu pude perceber o quanto ela é organizada e as aulas dela são muito bem planejadas, contínuas muito ricas em conteúdos, tanto teóricos quanto práticos. Ela tem esse cuidado com a gente, com as alunas, e com muita dedicação. Hoje, na quarentena, as aulas à distância nos dão a liberdade de explorar um pouco mais, de fazer ainda mais do nosso tempo. Então, a gente tem as aulas gravadas, tem um planejamento, pode rever a explicação, pode filmar a nossa sequência e ainda passar para as professoras e as professoras darem um feedback. Então, a Lara, ela é incrível nessas avaliações, ela nasceu para fazer isso. e eu sempre indico a Tuarelle, sempre indico a dança do ventre para todas as minhas amigas. É uma dança incrível, que ela é muito inclusiva e um pouco difícil, lógico, porque tem que estudar, né? Não é de primeira que a pessoa pega, mas ela, além de tudo, ela é muito divertida, muito gratificante. E hoje a dança faz parte da minha vida, ela alegra e é uma expressão da minha alma e uma forma da arte que mais me encanta. Então, aqui fica uma muito obrigada, Lara e Nuriel, vocês são excepcionais, incríveis. E meninas, não percam mais tempo, a gente já é uma aula com a Tuarelle. Qualquer uma das professoras são incríveis e você vai ver, vai se apaixonar e investimento em você mesma. São inúmeros benefícios e só quem faz sabe. Um beijo. Tchau.